Fala galera, nesse vídeo eu vou te mostrar 5 aplicativos bem legais com funções bem bacanas pra você baixar ele no seu celular. E assim, poucas pessoas sabem que esses aplicativos existem. Bora! Me chamo Maierda Oliveira, seja muito bem-vindo. Se você está me vendo pela primeira vez, eu te convido a se inscrever aqui no canal porque aí você vai fazer parte dessa família que já está chegando a quase 15 mil inscritos, beleza? Deixa o like no vídeo pra eu saber que você está gostando desse conteúdo e eu consequentemente trazer mais. Bora! Esse primeiro aplicativo aqui, o CL Graphics, é um aplicativo que você pode usar pra construir gráficos. Qualquer gráfico que você queira. Gráficos de colunas, linha, área, combinação, pizza e barras, beleza? Então a nível de demonstração, eu vou criar aqui um gráfico de colunas. Gráficos de coluna padrão mesmo. Aqui eu tenho que definir uma variável, né? Vou colocar 30. Definir, clique aqui em OK. Aqui eu posso colocar o meu primeiro elemento. Primeiro elemento. Vou definir ele como 25. Aqui eu posso criar um novo elemento. Vou colocar... Elemento 2. Coloquei 10. E aqui estão os gráficos. Você pode estar adicionando mais elementos. Depois que você terminar, você basta clicar aqui em salvar. Que vai ficar salvo aqui, galera, beleza? Daí é só você clicar novamente pra editar, caso queira editar. O segundo aplicativo, galera, é o Google Cap. Esse é um aplicativo de fazer anotações, tá? Um dos melhores, na minha opinião. Você pode estar mexendo na cor de fundo dele aqui. Aqui você pode colocar a sua anotação. E ainda acionar um lembrete. Pode fixar também aqui em cima, se quiser. E se você clicar nesse sininho aqui, vai aparecer pra você programar uma hora pra o alarme tocar. E te lembrar de fazer esse compromisso, beleza? De ir a este compromisso, beleza? E aí, galera, tá gostando? Deixa aqui embaixo se você conhece esses aplicativos. Bom, pessoal, lembrando que todos esses aplicativos estão aqui na descrição pra você baixar. O terceiro é a nova Launcher. Essa Launcher, galera, é muito massa. Ela tem um design bem legal. Várias formas de você customizar. Vamos entrar aqui no aplicativo e vamos clicar aqui em aparência. Em aparência, você pode mudar várias coisas. Como, por exemplo, a animação, as transições, a barra de pesquisa. Aqui também, em gavetas de apps, você pode escolher a cor do fundo do app. No layout, você pode selecionar a grade da gaveta de apps. E aqui você pode ainda mexer na transparência do fundo. Se você quer deixar ele mais em PNG ou branco. Muito massa, né, não, galera? O quarto aplicativo é o Shazam. É um aplicativo muito legal porque você pode clicar aqui nesse botão e começar a falar, a cantar a música que você não sabe a letra. Você não sabe o nome da música. Vamos supor que você não sabe o nome da música, sabe só apenas um trecho da letra. Você pode cantar aqui que ela vai tentar buscar essa música, beleza? Aqui você pode também pesquisar na lupa, nome ou trecho de músicas ou artistas, beleza? E o último aplicativo, galera, da nossa lista é o Wabox. Eu já trouxe esse app aqui algumas vezes no canal. Ele é muito massa, galera, porque ele te disponibiliza um kit de ferramentas único para o WhatsApp. Você pode ver mensagens excluídas, salvar status, tem o caminho em converse. Que você ativando essa opção, o WhatsApp vai ficar transparente. Ele vai usar a câmera do seu celular para te mostrar o chão. Enquanto você conversa no WhatsApp. Aqui tem a chamada de bate-papo falsos, que é para você zoar com seus amigos. Tem também o texto de emojis, que você pode selecionar um emoji e fazer um texto com ele. Por exemplo, o meu nome. Aqui eu quero transformar. E ele vai estar fazendo o meu nome. Você pode copiar e mandar para alguém, beleza? Aqui tem o repetidor de textos. Você pode fazer até 10 mil cópias. E uma coisa bem massa, galera, é que ele tem a galeria do WhatsApp. Tudo que você tem aí no backup. Todas as fotos e seus vídeos. Você pode vir aqui que vai estar tudo aqui, beleza? Então tem aqui, galera, todos os seus vídeos e todas as suas imagens, beleza? Se inscreve no canal e ativa o sininho, porque assim você vai receber as próximas notificações de vídeos. Muito obrigado para você que chegou aqui até o final. Eu não me canso de agradecer. Até o próximo vídeo e tchau! Tchau!